Então, começando aqui com o histórico, a gente colocou na divulgação várias vezes que esse assunto aqui de open access, ele tem botado fogo na comunidade científica internacional. E esse ano aqui, talvez, ele acabe ficando registrado na história como um marco desse incêndio, porque a discussão ficou muito mais intensa. Em parte pelo manifesto que foi lançado no início do ano, o The Cost of Knowledge, que foi criado pelo matemático Tarly Neelon, inspirado por uma mensagem do Timothy Gowers, que é um matemático britânico, que foi já ganhador de uma medalha Fields, e que ele acabava conclamando as pessoas a um boicote a Eusevier, que é a maior editora científica do mundo, por conta dos lucros que ela teve no ano de 2010, no caso, que foi 35%, e também, não só por isso, mas também por críticas a todo o sistema de publicação científica, assim como está. Isso é que acabou se tornando uma revolução tão grande, digamos assim, que alguns, inclusive publicações como The Guardian, chegaram a chamar de Primavera Acadêmica, em referência à ideia de Primavera Árabe. Para tentar contextualizar em que situação esse manifesto ocorreu, a gente teve que registrar, a biblioteca de Harvard, ela publicou nesse ano uma nota pedindo que os professores da universidade começassem a publicar mais em periódicos open access, para poder reduzir o custo que ela estava tendo, que ela disse que esse custo estava se tornando insustentável. Os custos de publicação, nos últimos seis anos, de acordo com a biblioteca de Harvard, tinham aumentado em 145% nos últimos seis anos. Então, isso acabou tornando a situação um tanto difícil de se manter. A Universidade de Harvard, eles estavam gastando cerca de 3 milhões e 700 mil dólares por ano com periódicos, que eles estavam achando um valor muito alto. Essa discussão sobre open access, ela tomou muito fôlego nos anos 90, só que ela já vem de muitos e muitos anos, inclusive a questão dos próprios autores pagarem foi traçada até 1940 com o Fise, que trabalhou bastante na parte de energia atômica, o Leo Sislard, que ele falava que os cientistas deveriam vir sem vouchers, sem tickets, para poderem pagar suas publicações em toda a sua vida. Só que isso ele falava não pela questão de ser mais aberta a publicação, mas para reduzir o número de publicações, digamos, de baixa qualidade. Isso ele falava em 1940, hoje em dia talvez ele ficasse mais assustado ainda. Nos anos 90, com o surgimento da internet, ficou muito mais intenso essa questão da discussão sobre a cultura digital, a cultura de acesso livre a conteúdos, a informação. E a gente tem como um dos marcos, em 1991, o surgimento do repositório archive.org, que foi, e até hoje é um dos principais repositórios de publicações do mundo, e ele não tem peer review, no caso, por padrão, só que ele atualmente contém praticamente todas as publicações na área de física, pelo menos em pré-print, não necessariamente a versão final, mas ao menos em pré-print. Em 1999 a gente tem aqui no Brasil o surgimento da Celo, que daí é um portal de periódicos, que daí tem, no caso, o peer review, é um modelo bem diferente do archive, só que também é em open access. No ano de 2001, surge a primeira editora open access com fins lucrativos, que é a Biomed Central. Antes era uma editora por si só, ela pertenceu a uma outra empresa, uma empresa menor, e atualmente ela foi comprada pela Springer. Então agora a Springer vê um bom potencial de lucro nessa ideia. Em 2001 surgiu o PLOS, que é a Public Library of Science, que é uma iniciativa sem fins lucrativos, e acabou se tornando uma referência também nessa questão de acesso aberto a publicações. Depois disso, em 2002 e 2003, tiveram declarações de Budapest, de Berlim, de Berlim, a Sociedade Max Planck, que congrega os institutos Max Planck, ela lançou um manifesto pelo acesso aberto ao conhecimento. E agora, acho que esse ano, são cerca de 300 instituições que já são signatárias desse manifesto. E aí um grande marco foi em 2008, quando a gente teve que os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, eles passaram a exigir que os artigos financiados pelos institutos de saúde americanos, eles fossem publicados em sistema de acesso aberto, no máximo 12 meses após que eles fossem publicados em alguma revista ou conferência. Isso aí foi um grande impulsionador. E esses artigos, eles são publicados em um repositório chamado PubMed Central, que atualmente, acho que já deve ter alguns milhões de artigos publicados nele, eu não duvido. Só que daí, essa exigência, pelos institutos de saúde americanos, de que fosse publicado em open access, acabou gerando uma resistência por parte de algumas editoras, que acabou levando a um projeto de lei, que foi apresentado no final de 2011, no final do ano passado, que é o Research Works Act, que ele pretendia, com o argumento de reduzir a interferência do governo, ele pretendia proibir que instituições governamentais exigissem que as pesquisas financiadas por ela fossem publicadas em acesso aberto. Com relação a esse projeto de lei, o manifesto The Cost of Knowledge, comentei no início, ele teve um impacto muito grande, porque ele fez com que, fez pressão sobre a Ocevir, e fez com que ela tirasse o apoio ao projeto de lei. O que fez com que as próprias pessoas, as próprias deputadas que estavam propondo esse projeto, retirassem, engavetassem a ideia, e fez com que o caminho ficasse livre para os NIHs, para os Institutos Nacionais de Saúde americanos. Outro efeito que o The Cost of Knowledge teve, foi também sobre o custo de acesso a publicações de matemática, que na área de matemática, normalmente o acesso a um artigo pela Ocevir custa 35 dólares, acho que boa parte das pessoas sabem, só que a Ocevir, como resposta ao manifesto, ela resolveu contar em mais ou menos 70% o custo das publicações de matemática, para 11 dólares por artigo, então foi um baita custo, mas foi muito concentrado, principalmente na área de matemática. E também acabou liberando o acesso a artigos antigos da área de matemática. Outra coisa, em 2012, como eu falei, foi um ano muito marcante nessa área de acesso aberto a publicações científicas. Nesse ano, teve também uma petição nos Estados Unidos, que é Access to Research, que é uma petição que ela buscava, que instava a Casa Branca a fazer um projeto de lei que exigisse que toda a pesquisa financiada com dinheiro público fosse publicada em acesso aberto, nos moldes do que acontece nos Institutos Nacionais de Saúde. Essa petição, em duas semanas, ela conseguiu mais de 25 mil assinaturas, o que fez com que a Casa Branca tivesse que se comprometer a dar uma resposta a essa petição. Eu, particularmente, não encontrei a resposta ainda, se alguém souber, por favor, me informe. Outra coisa que aconteceu nesse ano foi que a Argentina, nossa vizinha aqui, ela aprovou uma lei obrigando a todas as publicações de pesquisas que são pagas com recursos públicos federais da Argentina, que elas sejam disponibilizadas no repositório nacional de dados, e não só a publicação seja disponibilizada em open access, mas também os dados utilizados na publicação sejam disponibilizados. Isso é uma outra tendência que também está associada com essa discussão sobre o acesso aberto. E outra, aqui, um outro marco bem grande, nesse ano que aconteceu, foi que os Research Councils do Reino Unido, que são as sete instituições governamentais de financiamento da pesquisa britânicas, elas passaram a exigir que, no máximo 12 meses, isso para artigos de humanidades, mas em humanidades e artes, mas para artigos em geral seria seis meses o prazo, que as publicações sejam disponibilizadas em acesso aberto. Iniciativa que também vai ser adotada pela União Europeia e pelos conselhos de pesquisa. O que demonstra qual é o momento de inércia que a gente tem nessa discussão, que está indo rapidamente para frente. Ok, eu já falei sobre o histórico, só que agora contextualizar um pouco o que é o open access propriamente dito. O open access, ou acesso aberto a publicações científicas, é a liberação para que as pessoas possam acessar, sem pagar, o conteúdo das publicações. O que daí mudaria bastante o modelo de negócios das editoras científicas, que atualmente são muito baseados na questão de assinaturas e de compra de acesso. Os pesquisadores fizeram uma crítica muito forte nos últimos anos, com o fato de que eles e as universidades fazem e pagam pelos estudos que eles fazem, pelas pesquisas. Eles escrevem um artigo, participam do processo de revisão por pares, muitas vezes são editores de graça, só que ainda assim eles precisam comprar de volta o fruto de todo esse trabalho. Então isso acabou gerando uma séria insatisfação. Dentro desse modelo do... E daí, claro, isso levou à proposta do open access. Dentro desse modelo de acesso aberto, a gente verifica duas vias principais que foram propostas, que são a chamada Via Verde e a Via Ouro. A Via Verde é uma via que é meio parecida com aquilo que eu falei dos Institutos Nacionais de Saúde. Ela permite com que as publicações científicas fiquem fechadas por um tempo, possivelmente seis meses a um ano, só que depois desse período de embargo, elas ficariam abertas para qualquer pessoa que quiser acessar online, ela possa acessar essas publicações. Essa aqui é a chamada Via Verde. Esse período de embargo, de fechamento, seria o período necessário para que as editoras científicas pudessem pagar os seus custos e também ter um certo lucro em cima da publicação, afinal de contas, boa parte das editoras são privadas. Uma outra alternativa que foi colocada é a Via Ouro, que é a ideia de que os pesquisadores, quando eles vão publicar os seus artigos, eles pagam para publicar, isso já pagaria todo o custo de processamento de um artigo, do peer review, da edição, da editoração, e também da disponibilização dele em repositório e tudo mais. Essa Via Ouro aqui, ela, de acordo com um levantamento feito, atualmente 12% dos artigos indexados pela base Scopus, elas são publicadas por esse modelo da Via Ouro. Mas só que esse modelo tem crescido 30% ao ano nos últimos tempos, de forma que é possível que até 2020, mais ou menos, ele já seja responsável por metade das publicações científicas em geral. Claro, extrapolando a situação. Um relatório que foi feito no Reino Unido, que é considerado muito importante para essa área, que é o relatório Fint, ele aponta que esse modelo da Via Ouro é o modelo que é capaz de garantir a sustentabilidade do sistema de publicações. Então ele acaba apontando esse como, provavelmente, o modelo mais desejável e mais adequado para ser adotado. Aí, como eu falei, se a gente está tirando a cobrança pelo acesso à publicação, quem que vai pagar? Uma das que eu falei dessa ideia da Via Ouro é o pagamento no ato da publicação. Que, em vários casos, acaba sendo em torno de mil a dois mil dólares em uma publicação respeitável. Você pagaria mil a dois mil dólares para publicar. O autor pagaria, muitas vezes, no caso, com um apoio financeiro de agência de fomento e tudo mais. O Wellcome Trust, que é um fundo de financiamento de pesquisas britânico, ele destina dinheiro exatamente para essa parte do financiamento de pagamento em publicações open access. Outra proposta é que seja uma assinatura institucional. Que as universidades façam assinaturas de determinadas publicações que liberariam a publicação de um determinado número de artigos ou uma publicação de artigos ilimitados pelos pesquisadores ligados àquela universidade. Esse aqui é um modelo utilizado bastante pelo Biomed Central. Eu comentei antes, que é uma editora com fins lucrativos, no caso. Outra ideia que também foi colocada mais recentemente é a de você, pesquisador, você pagar uma assinatura anual, no caso, no PeerJ, que é um outro modelo, um outro repositório, um sistema de publicações que foi criado, você pagaria 299 dólares para você publicar o quanto você quisesse lá nesse sistema. Só que, se você tiver um artigo de vários autores, todos os autores teriam que assinar esse pacote. Isso aqui, eu estou falando desse pagamento, mas esse pagamento não necessariamente confronta com a ideia de peer review, da revisão pelos pares. Isso aqui seria simplesmente uma forma do sustento dessas publicações. E, claro, uma outra alternativa é a ideia de patrocínio de repositórios institucionais, como a gente viu nesse aqui, no PubMed Central, que eu falei lá, que é o repositório incentivado pelos Institutos Nacionais de Saúde Americanos, e o archive.org, que é patrocinado pela Universidade de Cornell. A discussão em torno dessa questão do acesso público pauta-se muito pela questão da ética, de quão ético é a gente cobrar pelo acesso a uma publicação de uma pesquisa que foi paga pelo dinheiro público, normalmente. Então, isso acaba gerando um certo estranhamento do fato de, poxa vida, eu estou em uma universidade pública, como é o nosso caso, estou sendo financiado pela CAPES, ou pela FAPESP, mandei para o meu artigo para uma publicação, só que as pessoas que estão pagando imposto que me financiou, elas não têm acesso a essa publicação, a não ser que elas paguem lá os seus 35 dólares, por exemplo. Então, isso é um dos primeiros questionamentos que foi levantado. E talvez um dos mais fortes. Outra coisa também é sobre o acesso à divulgação científica, no caso, e também da questão de dar mais poder ao cidadão. Foi feito um levantamento de que profissionais da área de saúde, por exemplo, eles ficam mais, acompanham mais publicações científicas quando elas estão disponíveis em acesso aberto. Então, essa seria uma das ideias, que profissionais, pessoas interessadas, por exemplo, elas possam pegar publicações sem precisar pagar um plano gigantesco, por exemplo, de 40 mil dólares por uma assinatura, que é o que cobra uma assinatura institucional, ou pagar 35 dólares por cada vez que você for acessar um artigo. A gente tem casos também de outras situações, por exemplo, de famílias em que tinham algum familiar com alguma doença e que eles foram atrás de publicações científicas e conseguiram tanto entender melhor a doença como, em alguns casos, propor tratamento para o médico. Em alguns casos, tem certos casos registrados que esses tratamentos obtiveram sucesso em situações que se previa que pouca chance de sobreviver para a pessoa. Também a gente tem o caso que foi recentemente publicado na mídia, um adolescente que desenvolveu um teste rápido de câncer. Ele falou claramente que o acesso a publicações na internet facilitou muito e tornou possível. Claro, depois de um tempo fazendo a pesquisa individualmente, ele teve o apoio de um professor de uma universidade e conseguiu desenvolver só com esse apoio. Só que a motivação dele e o conhecimento inicial que ele teve para conseguir convencer o professor a aceitar ele, que era um aluno de início do colegial, digamos assim, aceitar ele foi através das publicações na internet. E também uma outra coisa que é importante, particularmente para quem é da área de computação, por exemplo, que daí é no meu caso, é a possibilidade do tratamento das publicações, dos textos de artigos científicos, através de ferramentas de tecnologia, como text mining, ou, por exemplo, você fazer um mecanismo de busca mais avançado, processamento de linguagem natural, que consiga trabalhar melhor os textos das publicações, ou também fazer um mecanismo automático de compilação de dados que estão publicados dentro de artigos, coisas que você não consegue fazer atualmente, inclusive pelas questões de propriedade intelectual, copyright, que a gente observa no modelo atual de publicação. E também, uma outra coisa, uma outra motivação para essa ideia do acesso aberto, é uma tríade, quase. Que seria a tríade de abertura científica, que seria a ideia de acesso aberto, o open access, o open data, que é o acesso aberto aos dados de publicações também, e o open source, que seria o acesso aos códigos e às ferramentas que foram utilizadas durante a confecção de pesquisas. isso aqui tem se tornado uma tendência, melhor, não tão forte dessas outras duas quanto o open access atualmente, mas elas têm se consolidado de tal forma que a gente pode observar, por exemplo, que a Royal Society, que é a sociedade científica britânica, ela falou, ela pediu exatamente pela liberação dos dados e pela liberação dos códigos utilizados em pesquisas científicas. Ela lançou um manifesto em torno disso. então a gente acaba vendo que é uma certa tendência a se espalhar não só nessa área de acesso à publicação. Ok, eu falei, isso aqui é tudo muito bonitinho, tudo parece perfeito, mas por que não está em todo lugar isso aqui? Isso aqui ainda, essa ideia do acesso aberto levanta muitos questionamentos. Primeira coisa, porque no momento em que você paga pela publicação de um artigo, como a gente vê na Via Ouro, acaba gerando de certa forma um conflito de interesses, que a pessoa que está revisando o artigo, o editor da revista, ele possivelmente vai estar interessado a publicar mais, porque é assim que ele está ganhando dinheiro, não está ganhando mais dinheiro em que os artigos dele sejam mais acessados. Então acaba gerando um certo conflito de interesses. Isso inclusive fez com que já tenha sido registrado o surgimento de alguns periódicos open access com prática predatória, alguns hospedados na Nigéria, tal que lembra muito aqueles e-mails que a gente recebia sobre príncipes negerianos que queriam que você recebesse dinheiro por eles, coisas assim, alguns spams muito clássicos. Então, acaba gerando esse conflito de interesses, acaba gerando a criação de alguns periódicos com práticas predatórias, de baixa relevância científica e tudo mais. tanto que atualmente existe até um blog de um bibliotecário que eu não me recordo da universidade, no caso, que é o Scholarly Open Access. Oi? É da Universidade do Colorado em Denver. Que ele se dedica bastante a estudar esses periódicos predatórios. Outra coisa também que há alguns argumentos que é a questão do custo que as universidades pagarem pelas publicações não estariam resolvidas. Porque, ok, eu não pago mais para uma assinatura institucional para conseguir acessar os artigos, mas agora eu pago para uma assinatura institucional para conseguir publicar os artigos. Então, por exemplo, para Unicamp alguns dizem que isso não faria muita diferença porque a gente continuaria pagando do mesmo jeito. Outra questão que colocam como crítica aqui é sobre o risco que a mudança desse modelo de negócios apresentaria para as sociedades científicas. Por exemplo, a I3E, a Sociedade de Física Americana, por exemplo, ela tem boa parte do sustento garantido exatamente pela cobrança de assinaturas de periódicos. Então, se a gente mudar o modelo, se a gente reduziu o quanto elas poderiam ganhar com isso, vai reduzir o quanto elas podem gastar. Tanto no sustento da própria instituição quanto no pagamento por exemplo de grants para viagem para congresso ou de atividade de divulgação científica e coisas nesse sentido. aí seria uma das outras críticas. Outro ponto levantado aqui, e aqui eu digo que eu estou levantando esses questionamentos, já que a gente tem duas pessoas que possivelmente, como a gente não conseguiu a editora, na verdade, alguém para falar pelas editoras científicas, eu estou levantando as críticas aqui. Algumas dessas críticas são mais válidas e outras menos válidas, mas pelo menos é interessante ficar listadas. Outra crítica que é levantada aqui é que as instituições de pesquisa passariam a pagar pelo acesso que instituições que não fazem pesquisa, como empresas e instituições puramente de ensino, iriam pagar pelo acesso dessas instituições. Então, por exemplo, uma universidade que faz pesquisa na área de biotecnologia iria pagar para indústrias farmacêuticas acessarem as publicações dessa área. Então, isso é uma das outras críticas que foi levantada e também é uma outra não só nessa parte das instituições que fazem pesquisa, mas também os países que fazem mais pesquisa acabariam subvencionando os países que não fazem tanta pesquisa. Por último, uma das últimas coisas aqui é que as editoras afirmam que o custo das publicações não é alto. O que é que aconteceu é que nos últimos anos o crescimento do orçamento das bibliotecas foi menor do que o crescimento do orçamento para a pesquisa. Então, esse seria o problema. A gente precisa aumentar o orçamento para as bibliotecas. Porque, como a gente testemunha atualmente, é um número crescente de publicações científicas. e, por último, uma outra coisa que foi levantada também é que falam que essa questão da sensação de que o open access, o acesso aberto é necessário, vem também de uma falsa, de uma ilusão, mais ou menos, de que a informação não tem custo. Porque, atualmente, uma informação é baseada, é bit, praticamente. É só informação eletrônica, magnética. e de que, antigamente, a gente conseguia sentir mais a presença desse curso porque a informação era papel, a informação era tinta. E, atualmente, a gente teria perdido essa noção no caso, isso é uma das críticas que foi levantada, e que acaba afetando tanto a indústria de publicação de artigos, quanto a indústria de publicação de livros, quanto a de filmes e a de música também. Esses são os principais questionamentos que a gente verifica para essa área. Daí a gente vai colocar como questões aqui também para a mesa no final. Sobre o futuro e as tendências, a gente verifica que o pessoal da Nature, da editora da Nature, falou recentemente que o Open Access é um modelo inevitável. Tanto é que, atualmente, 90% das publicações, a partir de 2014, se não me engano, 90% das publicações de física de partículas vai ser colocada em Open Access por uma negociação feita por um consórcio de mais de mil bibliotecas para que vão pagar para as editoras por um pacote de publicação para todos os físicos de partículas, mais ou menos, do mundo. Então, daí toda essa publicação seria colocada em Open Access e são não só as novas publicações, mas as antigas também. A gente verifica também que tem universidades, agências, governos que estão fazendo com que institui a obrigatoriedade da publicação aberta das pesquisas feitas dentro das universidades. A gente já verifica, por exemplo, em Harvard, MIT, Universidade da Califórnia de São Francisco, Princeton University College em Londres, da ETH em Zurique, também, que já instituíram essa obrigatoriedade, claro, com possibilidades de você pedir uma liberação dessa obrigatoriedade, mas a regra geral é a obrigatoriedade, no caso. E mesmo as universidades, as instituições que não estão estabelecendo essa obrigatoriedade, elas estão criando repositórios institucionais para o auto-arquivamento, para arquivar publicações que foram feitas e que sejam, por exemplo, pré-prints ou que sejam livres de copyright, por exemplo. O Reino Unido, inclusive, ele está estudando a criação de um sistema de repositório nacional. Uma outra tendência que a gente observa é a criação de mega-journals, que são as mega-publicações com o PLOS ONE, no qual, atualmente, eles publicam 2 mil artigos por mês. E a ideia deles é publicar tudo que seja cientificamente razoável e siga padrões éticos. Então, é um modelo um tanto diferente, ainda mantém um certo peer review, mas muda bastante a ideia e acaba se tornando viável exatamente pela questão do open access. Atualmente, a gente verifica que a CAPES aqui no Brasil ela gasta mais de 100 milhões, se não me engano, para manter o portal de periódicos. No caso, o Luiz Vicentinho vai poder comentar mais sobre o assunto. E está em trâmite no Congresso um projeto de lei, um projeto de lei do Senado 387, de 2011, de proposta do senador Rodrigo Hollenberg, que é do PSB do Distrito Federal, que ele obrigaria a criação de um repositório nacional de acesso aberto, de repositórios nas instituições também públicas, e que todas as pesquisas financiadas com dinheiro público ou realizadas em universidades públicas, elas sejam disponibilizadas em acesso aberto, desde que isso não conflite com questões de copyright, mas que elas sejam disponibilizadas assim que possível em acesso aberto. Então, acaba sendo, a gente pode observar que essa tendência acaba chegando próximo da gente. Ok, eu falei muito, espero não ter deixado muita gente dormindo, agora vamos passar para a parte mais importante aqui. Opa, é, oi. Olha, eu não me recordo no momento, mas daí a gente faz as perguntas depois que terminar todas as falas, beleza? Para facilitar aqui. Ah, oi.